Oferecimento Canicos Moda Nerd Alfredo Ferreira, existe algum projeto entre os dubladores para que as coisas que estão sendo dubladas hoje possam ser preservadas para algum tipo de museu do som? A gente já conversou sobre isso né Alfredo, talvez você esteja falando por causa disso né porque eu falei que não há um museu, não há um lugar onde se preservem as dublagens e nós perdemos vozes aos montes, as coisas antigas já desapareceram e dubladores quando morrem as coisas são refeitas, redubladas e eles simplesmente desaparecem da história desta arte no Brasil e eu acho que devia haver alguma forma de preservação e você está cobrando né os dubladores já fizeram alguma coisa? Não, sabe por quê? Porque não é o cara interessado que tem que fazer Eu vou te dar um exemplo O próprio Museu da Imagem e do Som que é sempre a referência Vou ler aqui uma matéria rápida sobre o Museu da Imagem e do Som O Museu da Imagem e do Som foi criado em 29 de maio de 1970 já vinculado à Secretaria de Estado da Cultura ou seja, foi a secretaria quem criou Ah, mas chamou o cineasta para cuidar disso, claro A ideia era construir um museu que preservasse e produzisse a imagem e o som conceito esse que tomou forma após a inauguração do MIS no Rio de Janeiro concebido pelo jornalista Carlos Lacerda Viram? Não foi um cineasta Não foi um diretor de cinema Não foi um editor Não foi um roteirista Não foi um ator Foi um jornalista Quem concebeu Quem fez a concepção do museu a pedido da secretaria do governo? Ah, mas em São Paulo Em São Paulo O governador de São Paulo Abreu Sodré Incumbiu o jornalista Luiz Ernesto Calau de organizar o similar paulista Percebe? O governo cria e coloca uma pessoa para cuidar disso Que tipo de pessoa? Não uma pessoa envolvida Uma pessoa de fórum crítico Não pode ser Não pode ser um ator Não pode ser um dublador Não pode ser um diretor de dublagem Entende? Porque tem um monte de empecilhos de ser uma pessoa assim Por mais honesta que ela seja Aliás, ela pode até ser excessivamente honesta Por exemplo, o camarada escolhe um grande dublador Este é um expoente do mundo da dublagem Então ele vai organizar o museu E ele, por modéstia pode não colocar os trabalhos dele Achar que fica chato ele mesmo colocar no museu as coisas que ele fez Entende? Não pode ser um profissional da área Tem que ser alguém de fora para organizar isso É, a gente está aguardando